Bom dia, bom dia a todos, bom dia a você que me segue por aí, no Kauai, aqui está a minha residência, nós moramos em Pedrafonso, certo? Aqui está a nossa residência, é simples, mas aqui há o poder de Deus, aqui há amor, aqui há fidelidade, todas essas coisas, está ali o nosso carrão, o carro do pastor Pedro, esse aí, você não conhece, aqui está a minha joia preciosa, uma joia mais preciosa que Deus preparou para mim, está aqui, aqui a minha esposa, o meu filho, um filho que ela preparou para mim, e aqui ela está trabalhando, aqui é o templo onde nós buscamos a presença de Deus, e tudo bem, meu irmão, mas o que eu quero falar com você hoje, nessa manhã, manhã de segunda-feira, aqui, está vendo meu dedo? Esse dedo é para apontar as pessoas? Não, esse dedo me deu ele, Deus me deu ele para trabalhar, não foi? Do mesmo jeito que eu quero que você faça, com seus dedos, certo? Com sua mão, certo, meu irmão? Pois é, aqui eu estou mostrando a minha princesa, né, mulher mais linda da face da terra que Deus já criou, né, está ali o meu príncipe maravilhoso também, né, meu bebezão, tem um ano, seis meses completou, sábado, né, sábado, né, e aí, daí por diante, que ela estava trabalhando aqui na nossa residência, né, limpando, né, eu tinha de trabalhar, cheguei, Eu ajudei ela um pouco, né, fiz o almoço, ela está terminando, aqui está, azar, olha aqui quem tem, aqui é tudo, terraço não tem, não tem, aqui é do lado do vizinho, pé de mano, pé de murici, né, e assim, agora eu vou falar para vocês o que é que eu quero fazer, através desse vídeo, eu vou pegar um negócio aqui, tá, Para me atirar em você, tá, vou pegar um negócio bem aqui, tá, o que é isso aí, pastor Pedro, que você vai pegar, ah, não, vou pegar essa, não é pequenininha, vou pegar isso aí, nada, vou pegar essa outra, maiorzinho um pouco, não, está muito pequena ainda, não, vou pegar isso aí, não, vou pegar essa, essa aqui sim, ah, essa aqui, ó, vou pegar, o que é isso aí, pastor Pedro, é um pedaço de bolo, não, Isso aqui é uma pedra, né, uma pedra, né, uma pedra, né, uma pedra que eu amolo faca nela também, para cortar a, a mandioca, né, cortar a abóbora aqui, pastor Pedro, como mais só a mandioca e a abóbora, né, meu povo, amém? E, por que que eu não peguei aquela pedrinha pequenininha, porque ela não te mata, né, a média também, hum, hum, vai doer um pouquinho, mas se eu jogar com muita força, né, Agora, essa aqui sim, se eu arrumar na sua cabeça, hein, meu irmão, já imaginou? Se eu sentar essa pedra aqui na sua cabeça, ou então na minha assim, ó, pá, na minha, né, é perigoso. Por que que eu estou fazendo essa simulação dessas pedras, meus irmãos? Vou explicar para você. É porque muitas das pessoas nessa terra, é o que eles sabem fazer, né, aqui a Estela, mais ao vivo aqui, a mais no claro, minha princesa linda, né, aí meu príncipe aqui, ó, estão vendo ele? É o bebezão que ela me deu, maravilhoso, papai, né, meu filho? É, papai? Fala aí com o povo, bom dia, meu povo lindo. Fala, bom dia, meu povo lindo. Fala, papai, com eles. Então, meu irmão, voltando atrás, sobre as pedras, não se preocupe com quem te atira pedra, tá ok? Não se preocupe, porque um homem mais apedrejado do que o pastor Pedro, não existe nesse mundo. Existiu, sabe quem? O Senhor Jesus. É porque o Senhor faz por onde, né, pastor Pedro? Assim, às vezes, né, porque as pessoas nunca a gente está certo, sempre quem está certo é a pessoa que nos julga, né, elas são certas, a gente sempre é errado. Então é por isso que eu fiz a simulação dessas pedras aqui, meus irmãos. Isso aqui é só uma simulação, é para você não atirar pedra em alguém, sabe? E é o seguinte, se alguém está te atirando pedra, não se preocupe, não, porque você é uma árvore boa, certo? Com certeza você é uma árvore que dá fruto, porque quem não dá fruto, ninguém atira pedra, meu irmão, certo? Deus abençoe cada um de vocês.